O que mudou foi a divisão de acesso e a divisão principal, o número de atletas. Quando estava falando do outro bloco, a gente tinha 48, resolvemos botar mais 16 caras, sendo que desses 16, botar os caras CP dentro do campeonato, que era fundamental, trazer as estrelas de volta e abrir espaço para a galera nova que está correndo a divisão de acesso naquele ano, de poder já estar disputando o campeonato com os caras bons, ganhar experiência, ganhar dinheiro. E também pensando no seguinte, pensando naquele cara que saía... Mas aí o cara que corre o campeonato, tipo naquele ano, pode correr o Super 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 naquele ano mesmo. É, deixa eu te explicar. Não é o Super Super, agora o Brasil Supró. Ah, o Brasil Supró. O Super Super é o WQS. Porque tinham atletas que caíam dentro do Brasil, da elite brasileira, e que eram mandados embora pelo patrocinador, o patrocinador achar, pô, vou ficar um ano pagando para esse cara ficar fora da elite? Não dá. Eu não vou pagar. É, a galera que está em visão. Preciso de um cara que esteja dentro da elite. Então o que a gente fez? A gente pensou nisso, tantos como Beto Fernandes, como o Diego Rosa, como outros caras que tinham caído. A gente pensou no seguinte, vamos abrir 10 vagas para esses caras se animarem de novo e correrem atrás da divisão de acesso, com a garotada que a gente queria trazer também, e eles terem a possibilidade de correr. Então como funciona isso? Para quem está em casa é difícil de explicar, mas começa o ano assim. Tem regional no Nordeste, tem regional no Rio, tem regional em tudo que é lugar, com uma premiação X, e essa premiação X dá uma pontuação Y, por exemplo. O cara de 30 mil vale mil pontos, 40 mil vale 2 mil pontos e vai indo. Que nem o WQS. Tipo as estrelas. É, o atleta tem que completar, aí a gente fez o calendário para que quando tivesse a primeira etapa do Brasil Surf Pro, já tiveram 10 da divisão de acesso, 10 etapas da divisão de acesso, onde o atleta somava os 6 melhores resultados. No Nordeste, no Rio, no Sul, já tiveram 10. E a gente fez uma perna, aquela perna do Sul já tinha 5 campeonatos. Aí no Nordeste teve Noronha, pela primeira vez a gente fez uma etapa do Pena, que teve 15 pés de onda. Que o Bruninho estava, né? É, o Bruninho, os caras foram, e até o Bino Lopes ganhou. E nesse campeonato, o Kai Belli, que é um garoto de 16 anos, foi em terceiro e disparou nesse ranking. Praticamente garantiu nesse campeonato a entrada dele na primeira etapa do Brasil Surf Pro. E os caras antigos que viram essa possibilidade começaram a correr atrás. E aí, de repente, a gente mesclou Favio Nakajima, Kai Belli, não sei o que, e Beto Fernandes, que conseguiu essa vaga. É, Guilherme Edi, que conseguiu essa vaga. É mesmo. Então a gente animou uma galera que estava desanimada. É. E começou a fazer um circuito mais forte quando chegou a primeira etapa. Com a premiação irada, né? Com boas premiações. Quando chegou a primeira etapa do Brasil Surf Pro, a gente tinha aquela elite que tinha se garantido pelo ano passado. E aqueles 10 caras e os WCT. Então, primeiro round é, assim, no campeonato, né? Foi Raoni Monteiro contra Léo Neves, contra Guilherme Edi. Era só bateria. Sim, é milhada. Então o nível, o nível, ele melhorou. Porque começou a ter uma disputa, uma competição. E aí o circuito brasileiro ficou mais forte. Porque essas 10 vaguinhas que a gente está dando, explodiu o circuito de divisão de acesso. Todo mundo quer fazer. O cara é tipo, se o Fulta Marra não bater uma etapa aqui no Rio, ele corre e entrou. Se ele tiver a chance de entrar. Tem vários resultados. O acidente que vai pegar 2 mil pontos. O cara que faz 2 mil pontos, meu irmão. Cara, o que diabo. Beleza. Explode. Christian Kimerson. Morcaiuva. Morcaiuva. Se chegou no meio. Se chegou no meio, meu cara. O cara que pode entrar. O cara que pode entrar. Christian Kimerson. Já pode sentar, meu irmão. Já pode sentar. Que isso, cara. Muito bom. Aí estou explicando aqui. E o DJ, que é meu companheiro de transmissão de internet e também faz a transmissão do Brasil Pro, ele pode até falar. Porque o nível realmente melhorou. A molecada que entrou e a galera que se animou fez um circuito muito mais forte. As baterias estão muito mais competitivas. Vou até passar a bola que eu estou falando muito aqui. Está falando muito. Peguei um monte de andor. Falei tocar a campainha. De circuito brasileiro. Não, mas tem uma coisa legal de brasileiro. O lance dos regionais potencializar a chegada dessa rapaziada também. Galera fica aquecendo as turbinas. Estão em sintonia? Estão em sintonia mesmo. Galera aquece a turbina no regional. De certa maneira, vai para o nacional um pouco mais fortalecido competitivamente. Falando. Tem uma etapa em Bahia Formosa com onda de ouro. Se você for ver, para essa rapaziada que corre. O circuito nordestino ficou muito forte. Aí o Igor Moraes foi lá e falou, meu irmão, valeu só para ter surfado naquela onda. Como onda era essa? Bahia Formosa. Bahia Formosa. É um fenômeno holandiano. Porque eu nunca vi ele na vida, pessoalmente. Não sei como é que ele é. Você conhece ele de vídeo, né? Eu conheço ele pior, de resultado. De resultado. Você ainda nem viu tanto ele em vídeo, né? Não sei. Eu já conheci a bateria com ele e nunca vi o cara. O cara pegou a camisa, entrou em uma vala, entrou na outra. Ele destruiu a bateria. Se ele passar na tua frente ali numa fila de bola, não vai dizer que ele não vai saber quem é o holandiano. Aí eu vou te falar, vocês dois gostam de aéreo. O cara sabe dar qualquer aéreo, bro. É, ele é muito versátil, cara. É, ele é um encaixe de linha, né? Ele tem um link legal de linha, ainda tem aquela história de um estilo lapidário um pouco. Irmão, ele corre o QS, vou te dizer mais, cara. A bateria dele lá no Ceará contra o Heitor Alves na semifinal do QS. Irmão, ele quebrou o Heitor Alves, só que os vizes, na hora ali, não sei o que que... Mas ele vai, ele tá se fortalecendo no Brasil pra ele. Entendi, não, e tem outra coisa também, galera. O problema dele é ser responsável, bro. O cara não serviu o exército. Não tem como tirar o passaporte, bro. Aí eu tenho uma história no amigo meu assim. Aí você foi, teu amigo meu quer ser guitarrista do Soul Fly. Sabe o Soul Fly, bro? Quando brigou, Max e Igor Cavaleira brigaram no Sepultura. Um amigo meu, Ulisses, que mora hoje em dia fazendo música na Espanha, Ibiza. O cara ia ser o guitarrista era assim. O Max Cavaleira queria o Lúcio Maia da Nação Zubi pra ser o guitarrista. O Lúcio Maia tava começando o projeto Nação Sem o Chico. E não queria... Gravou o disco, o primeiro disco do Soul Fly, o guitarrista é o Lúcio Maia. Só que indicou esse meu amigo Ulisses pra seguir em tour com o Soul Fly nos Estados Unidos. O cara não tinha servido a exército. Ficou amarrado no pontinho. É, lógico, oportunidade da vida, você vê. Porque o Alan Jones está fazendo resultado aqui, que é o circuito mais forte do mundo. Regional, assim, ele já ia ter feito resultado lá fora. Com certeza, imagina ele. Vai ganhar os seis estrelas na Europa, aí ele tá torcendo pena. Aí o Pinga, que não é bobo, já botou ele na internet, meu irmão, esse cara tem... Não, e tem outra coisa legal, galera, pra analisar isso. Além dos regionais, é um certo fortalecimento e crescimento das surfwares brasileiras também. Nesses portos nordestinos especificamente, que é da onde vem mais. Se você for ver, o eixo sudeste é abastecido pelas surfwares de lifestyle, que bota coqueirinho, não vou dar nome aos bois, mas bota coqueirinho tudo. E pelas gringas, né? Pelas gringas que não estão muito preocupados, né? Pelas gringas que não estão muito preocupados, né? E só as brasileiras, só essas marcas estão chegando no cenário. Que estão bancando os brasileiros. O Pena hoje banca André Silva, Messias, Alan Jones, Rodrigo Jorge, professor. E ainda tem aquele filho e-mail, Roberto Valério, de surfar em Noronha com os caras, botar pra baixo junto, dali o patrocinador também, botar pra baixo. Mas o sudeste tem as marcas também, tipo, pô, ring-loose, normal. Não, obviamente, aí é mais tradição ainda, eu tô falando a geração atual, não tô pagando, mas eu acho que o criado... Ainda tem o Premier Greenish, o cara da arma. Não, os caras estão crescendo, o surfwares nordestino tá crescendo, o Messias é o campeão, Alan Jones pode ser outro campeão nordestino, o circuito deles é o melhor, as marcas de surfwares, os caras tão pendendo, tão arrebentando o melhor momento, cara. O melhor momento pra ser surfista do nordeste é hoje, e é capaz de ser, daqui a uns anos, é o melhor momento da nossa geração de surfistas nordestinos, os moleques que estão com 13, 14 anos, se isso continuar assim, daqui a uns anos eles vão ter... Cara, e vou te falar, eles têm a facilidade de dar aéreo impressionante, você viu o Jax André aí, e os caras aí, os caras são, eles já, primeiro que eles têm o vento a favor, né, pra dar aéreo. Na esquerda, né? É que eles passam 6 horas na água porque a água é quente, e depois eles... É, a água é quente, é exatamente. Eles filmam... É, né? Eu vi uma cena muito maneira lá no Curve esse ano, que legal de descrever, que foi o Léo, brother. O Léo que tem aquela coisa meio imagem do bad boy, uma certa, né, uma imagem controvertida que na realidade não condite com o cara que o cara é, o coração do cara é, que ele não conhece o cara mesmo. Sangue bom extremo, né? Só não mede com ele, nem com os amigos dele. Mas sangue bom extremo. O Léo num quarto cheio de molequinho da nova geração, 10 anos, dando quilha pros moleque. Aí, moleque, seguinte, o fulano já tá dando aéreo. Próxima temporada, que era o vento decolando também. Aí, pô, Léo, a minha quilha não coube. Aí ele ia lá, lixava a quilha, traz a prancha aí que eu boto a quilha. Aí sabia que eu já vi o Léo fazer isso, a missão do tempo, lá no Peru, assim, tipo, o Léo já era o maior cara de sinistro. No Peru, Léo ama o Léo, brother. Muita moleque agora em Zarautos também, né? Agora que ele tá morando partindo tempo. Ele é moleque dele, tá morando lá. Ele corre regional lá, o europeu é forte também, né? Ah, ele ganhou outro dia um campeonato meio de aéreo lá, se fuma de M, rolou um campeonato de 2 lá. De premiação, tu acha que o Brasil é o que dá mais dinheiro também pros circuitos nacionais? Com certeza, olha só, fora um milhão que eu te falei, os regionais hoje estão chegando na casa dos 900 mil reais, só de regional e seletivo. É, cara, é muito dinheiro, os caras têm... E aí vem pro junho... Os caras têm, se você for, vamos fazer isso em dólar, os caras têm um milhão de dólares de campeonato nacional, de prêmio, um milhão de dólares. Você pensa, os caras vão pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vão pegar o dinheirinho, vão correr o QS na Europa, vão correr o QS aqui no Brasil. Os caras estão botando dinheiro no bolso, cara. Dinheiro pra viver. Porque as marcas não estão patrocinando na maioria, mas aqueles que têm patrocínio estão juntando dinheiro, cara. Estão começando a juntar dinheiro. É a melhor época do sul-fraseiro, eu acho que é agora. De prêmio, né? De prêmio. E até de pluralidade, se a gente for falar também, não é só de prêmio. Tem o lado todo... Vocês são exemplo disso, caras que vivem mais especificamente treco ainda com competição e tal, mas se for, são fãs no livre. Então, é um momento positivo pro sul-brasileiro de maneira geral. É competição, é regional, é nacional. Mas muita gente não quer. Esse ano, eu tenho um prisma legal de analisar esse tipo de coisa internacionalmente, que é a parada de ter fincado o pé. Eu estou há seis anos vindo pra trás em todo evento do WT. Então, eu senti esse ano, teve até um fotógrafo que falou, ''You guys, Brazilian motherfuckers'' Oh, mano, motherfuckers? Aí ele tentou se explicar. Não, eu estou falando no sentido de motherfuckers, vocês estão chegando em bloco. Agora estão vindo destruindo o químulo, sabe? Eu tenho vários motherfuckers. É, um pouco. É um movimento. É um movimento. É um movimento, sei lá. É isso aí. Bionude, comandante? Bionude é muito ídolo. Pô, mas aí, a gente podia tirar um bloco próximo pra falar dos ídolos, né? Dada, Bi... Pô, eu quero fazer aquela apresentação maneira também. Vocês já apresentaram? Eu sou... É... Pelo Nox. Vocês já conheçaram? Eu sou o Madgen Lack hoje, beleza? Madgen Lack, beleza? Shane Rohrer. Que tem que escolher um cara pra ser? Tem que se apresentar. Você foi quem? Shane Rohrer? Shane Rohrer. Você tinha pensado bem com o cara, mano. Acredito. Eu vou me apresentar com o meu apelido, que indignia esse dia. Gary Elk. Gary Kong, né? Que me chamavam. Cara, eu sou o Rick Kane, então. Tá tranquilo? Pegou um underground, né? Acabou? Faz tempo? Acabou. Mas já acabou antes da apresentação? Não. 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 Tá. Não. 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 Não.